E aí, a Charlotte e o Harry já voltaram? Conseguiram os bilhetes para o Hawkins, a irmã horrível do Harry? Estão a tentar descer, mas a tempestade estranha está a afetar os tubos. Tenta usar este botão. Eu sei que botão usar. Uau, foi uma viagem mesmo estranha pelo tubo. Tenta usar este botão. Tenta usar este botão.